a galera já aqui na praça do gringo né aqui também tem vários vários restaurantes aí à frente aí ó e a praça do gringo galera em ponta negra aqui época de carnaval acontece alguns eventos né galera são dezoito e 33 né dia 19 e 26 graus são dezoito horas e 39 minutos galera uma placa né praça dos gringos e aí o 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 Vamos lá.